Oi, oi, pesanhas que alegram o meu Natal, que bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou voltar, peço nada, no meu salão tem uma Natalina, um Feliz Natal pra vocês, primeiramente, tá? Uma Feliz Oeste para o Natal, enfim, bora lá. Lembrando que vai ser anime Natalino, por causa que, eu não sei também, mas vai ser isso. Tá, eu vou entrar aqui, o paper anime Natalino, o paper anime Natalino, eu vou colocar feminino, tá, gente? Feminino, por causa que, eu não sei também, mas eu vou deixar assim. Gente, eu acho que eu só vou colocar o wallpaper assim, tipo, de lá da frente, lá da tela inicial, lá da tela de bloqueio, entendeu? E o teclado já tá Natalino, e só isso mesmo, é, enfim, eu vou usar esse é um wallpaper aqui pra a tela inicial, e esse daqui pra a tela inicial. Eita, gente, tá com uma qualidade horrível, não se espera. Eu acho que aqui deve ter alguma qualidade boa. Paper, hold, ai, não. Tá, é, gente, eu vou pegar outro, porque aquele tá com qualidade ruim. Vou pegar esse daqui, olha, pra colocar. Vamos lá, entrar aqui nas configurações. Pra botar a tela de bloqueio. E a tela inicial. Pera aí, gente, eu já volto. Prontinho, gente, é a que eu vou colocar na tela inicial, tá bom? É, quase que eu colocava na tela de bloqueio, mas fiz eu tudo bem. É, agora eu vou escolher esse daqui, ó. Pera. Tô atravando um pouco, né, gente? Enfim. Ahn, eu vou colocar na tela de bloqueio. Espera. Agora. Tá, agora eu vou procurar o nome na... Meu Deus, meu Deus, pera. Não lembro. Tela de bloqueio, vou colocar o nome na tela de bloqueio. Que no caso vai ser... O nomezinho que tem na tela de bloqueio, tá, gente? Eu esqueci até o nome do negócio. Mas, tá, sim. É, eu só preciso na tela de bloqueio, vou pesquisar aqui, né? Chão, também, mas não vou ficar prontinho. Não, porque eu não sei onde é, gente. Editam. Ah, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas foi de Natal, tá bom. Vou esperar que isso aqui apareça. Meu Deus, aparece! Socorro, né, gente? Pronto. A linha... Eita, meu céu, ela travando é o melhor, né, gente? Ah, não. Meu Deus. Não é isso. Aqui, ó, a reforção na tela de bloqueio. Finalmente, né, Julia? Eu vou tirar essas coronhas. Aí eu vou colocar aqui o Papai Noel, uma reina, essas coisas assim. Rena. Depois o Papai Noel. Depois a reina. Quer dizer, o Papai Noel e a reina. Aí sim, mas a água do dia de Natal eu acho legal com a gente também. É... Enfim. Coloca aqui. É, gostei. Enfim, gente, eu juro que é só isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. É... Eu não vou mudar mais nada, porque aí já tá tudo bonitinho. Eu só vou tirar essas coisas daqui. Só com o Google. E desinstalar logo isso, porque eu não vou precisar usar. Pronto. Gente, é esse o vídeo, tá? Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. É isso. Beijinhos e tchau. Feliz... Na...